Depois que a pessoa clica num anúncio, a pessoa entra para dentro de um funil. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, por que o conceito é de funil de vendas? Porque existem várias etapas. Vamos ver essas etapas aqui. Imagina que eu tenho aqui um funil, em que aqui do lado de fora eu tenho vários consumidores e eles não entraram ainda no funil. Eles estão circulando aqui no mundo. Estão navegando no Facebook, estão fazendo buscas no Google. Aí, uma dada hora, eles veem um anúncio. O que marca a entrada no funil é um anúncio. Uma comunicação. Pode ser um anúncio pago, pode ser um banner em algum blog, uma comunicação. Aí esse cara fala, nossa, deixa eu entender melhor sobre isso. Aí ele clica no anúncio e ele vai para o topo do funil. Isso aqui é o topo do funil. O topo do funil mostra a oportunidade. Caramba, que legal isso aqui. É um anúncio, basicamente. Ele entrou, ele clicou, clicou no anúncio e foi para o topo do funil. Ele entrou em uma página. A página é, por exemplo, uma página que pede o e-mail dele, que pede o WhatsApp dele, que pede o endereço dele para enviar alguma coisa. Ou então que não pede nada, a gente vai ver que não pedir nada pode ser também um topo do funil. Mas dá alguma informação. Pode ser um vídeo do YouTube. Pode ser um vídeo do Facebook. Por exemplo, o cara clicou no anúncio para ver um vídeo. Ou então ele parou e começou a ver o vídeo. E aí é um vídeo de quatro minutos. Ele viu três minutos e meio. Ele já está dentro do funil. Só que aí esse cara fala o seguinte, cara, eu quero saber mais sobre isso. Querer saber mais sobre isso exige uma ação. Então vamos falar aqui, aqui é, para ele passar do topo para o meio do funil, ele tem que pensar o seguinte, quero saber mais. O quero saber mais pode ser entenda como o processo funciona, deixe o seu e-mail para que eu mande para você o infográfico, ou então ligue para a gente para conversar com um dos nossos consultores. Eu quero saber mais. Vocês gostariam de saber um método, uma parte do método, na verdade, uma tática para você lançar um produto novo que não existe. que você vai criar, pode criar até aqui, e você faturar pelo menos entre 10 e 50 mil reais em uma semana? Sim ou não? Sim. Você acabou de passar para o topo do funil. Você estava aqui, eu fiz um anúncio, você gostaria? Você falou, sim. Agora você está aqui no topo. palestra beneficente. Uma palestra beneficente é você reunir de 20 a 60 pessoas em um local, você cria um evento no Facebook, que é de graça, você pode patrocinar, mas talvez nem precise, você convida amigos e fala para os amigos, convidados, amigos dos amigos, e a partir daí você coloca lá de 10 a 60 pessoas, durante uma hora e meia você dá conteúdo, durante meia hora você faz um pitch, você vende. e isso daí em uma semana, que você consegue juntar de 10 a 60 pessoas em uma semana, você já consegue, você já consegue uma quantidade expressiva de vendas. Você quer entender mais detalhadamente como que essa tática da palestra beneficente funciona? Sim ou não? Sim. Você quer saber mais? Sim. Você acabou de passar para o meio do funil. Então, o que aconteceu? Eu fiz um anúncio. Existe uma oportunidade de você fazer 10 mil a 50 mil reais em uma semana. Você quer saber sobre isso? Eu falei que era palestra beneficente? Não falei. Eu falei da oportunidade. Uma oportunidade de gerar de 10 a 50 mil em uma semana. Você falou, quero saber. Você passou para o topo do funil. O que é isso? Ah, deixa eu te explicar. A oportunidade é uma palestra beneficente. No anúncio, eu só aventei uma oportunidade. Agora, eu vou falar melhor sobre essa oportunidade e vou perguntar, você quer saber mais detalhes? Quero. Quero saber mais sobre esse negócio de palestra beneficente. Então, a comunicação no topo é muito simples. É só para explicar um pouquinho. Só para explicar um pouquinho. Para falar, é isso aqui. Você quer saber mais sobre isso? Quero. Aqui é o meio do funil. Alguns topos de funil nem falam o que é. Só ficam reforçando a promessa. Ah, então, essa é uma incrível técnica que é usada nos Estados Unidos há muito tempo, em que você reúne pessoas no lugar, vende para essas pessoas. mas nem fala. E aí explica só aqui. Alguns já falam. E aí aqui você vai explicar. Então, aqui, no meio do funil, é a explicação. A gente chama também de mecanismo. Qual é o mecanismo? Vou botar aqui. Para quem entende de copy, isso aqui é o mecanismo. E aqui, vou botar aqui, aqui é a promessa. Ou o lead também. Aqui pode ser o lead também. Não é lead de lead, de e-mail, não. O lead é o início da comunicação. Promessa, lead. Então, aqui, você passou para o topo, por meio que você fala, quero saber mais. Aí eu te explico. Ó, funciona assim. Você pega um hotel, e aí você chama as pessoas, no Facebook, por exemplo, e você reúne aquelas pessoas num hotel. E você fala que é uma palestra beneficente. É importante ser beneficente ao invés de ser gratuita. Porque gratuita as pessoas não valorizam muito. Beneficente já tem um nível de valor maior, porém, ainda assim, é muito barata. Você vai reunir as suas pessoas num hotel, e aí você vai falar de conteúdo. No conteúdo, você tem que explorar do que a gente chama de rota, problema, solução. Você fala do problema, e aí depois, você fala da solução. Ainda não fala do produto ou do serviço, fala só da solução. A solução para você emagrecer é você ter uma boa dieta. Essa é a solução, por exemplo. E a partir daí, você faz um pitch de venda. Você faz uma venda. A venda, ela é composta de várias etapas. Uma das etapas é você apresentar o produto, mas é importante que você ancore preço. Sempre. Para as pessoas entenderem qual é o preço real, qual é a oferta especial, exclusiva, com escassez, para aquelas pessoas. E aí, depois disso, você vai ter uma mesa de vendas, você vai falar para as pessoas irem para a mesa de vendas para que elas comprem o produto com a oferta especial, daquela oportunidade, naquela palestra. Eu tenho um produto sobre isso. Vocês gostariam de ouvir sobre esse produto? Sim. Você acabou de passar agora para o fundo do funil. O fundo do funil é a oferta. Lembra que a oferta é diferente de produto? Agora eu vou falar. A pessoa falou, nossa, eu estava tranquilo, olha o tranquilo aqui, tranquilo, que é onde tem o nosso maior mercado. Tranquilo. Eu estava tranquilo, eu vi um anúncio. Um anúncio que me interessou, me chamou a atenção. Aí eu cliquei no anúncio e eu vim para o topo do funil para saber mais sobre aquela oportunidade. Ele me explicou mais sobre a oportunidade e falou, se você quiser saber mais, clica nesse botão, mande um e-mail para a gente, deixe o seu telefone que a gente liga para você. E aí você passou pelo quero saber mais para o meio de funil. O meio de funil é a explicação. Agora eu explico, eu mato objeções, eu valorizo o produto. E aí você fala, cara, eu estou me interessando por isso. Eu vendo isso. Você gostaria de saber sobre como é esse produto para você saber se é para você? Não é para você saber se você quer comprar. Você quer comprar? Não. Você quer saber se é para você ou não? Quero. Quero saber se é para mim ou não. Legal. Oferta. O produto é assim, assado, ele entrega isso, ele vai ser entregue de tal data, ele vai ser entregue de tal maneira, o preço dele é esse daqui, mais aqui, a gente vai fazer uma oferta diferente. Quer comprar? Quero. sai um comprador aqui na ponta. Entenderam? Isso é um funil de vendas. Aqui eu tenho o lead, que é o início da comunicação ou a promessa, aquilo que vai acontecer. Depois eu tenho a explicação, a gente pode chamar de mecanismo também. Eu vou explicar o mecanismo, como é que esse negócio funciona. Aqui eu vou fazer uma oferta, e aí a pessoa compra ou não. Só que eu tenho que colocar todas essas pessoas aqui dentro do funil. Essas pessoas aqui, elas estão voando por aí. Então, tem uma fase aqui, que é a fase de atração dessas pessoas. Eu tenho que atrair essas pessoas para o funil. Então, tem atração. Atração é anúncio, por exemplo. Tem uma fase aqui que é de relacionamento com essas pessoas. Eu tenho que explicar para elas o que está acontecendo. E depois, tem a fase da conversão, que é vender. Então, eu tenho a atração das pessoas, tenho que juntar as pessoas, primeiro. Depois eu tenho que me relacionar, tenho que falar, engajar as pessoas. E depois, eu tenho que vender. Ok? Então, basicamente, essas são as três grandes fases. E depois,